Como oferecer os meus serviços de consultoria para um estabelecimento que já tem um responsável técnico? Essa é uma dúvida que muitos profissionais têm quando no momento da guardagem o cliente fala mas eu já tenho uma pessoa que cuida do estabelecimento para mim. Será que ao fim da linha eu não tenho oportunidade de atender um estabelecimento que tem um RT? Você também tem essa dúvida? Deixa seu comentário aqui embaixo que eu quero saber como foi essa experiência. Sou a Mayara Vale, sou consultora de alimentos e quero ajudar você a alavancar sua carreira através da consultoria. Então fica comigo nesse vídeo, vamos falar sobre esse assunto e claro, aproveita e já se inscreve no canal. Eu posso te dizer com toda certeza do mundo, você pode sim atuar como consultor no local onde já existe um responsável técnico. Primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar o trabalho de um RT. O responsável técnico, ele tem um papel extremamente importante e desafiador que é manter um padrão de qualidade, um controle de qualidade eficiente dentro de um estabelecimento. Muitas vezes o RT não está no local todos os dias e ele tem que manter um controle de qualidade eficiente mesmo na sua ausência e isso dá muito trabalho. O RT tem que cuidar de todas as etapas do processo, desde as compras, recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo, distribuição, transporte quando houver. E todas essas operações, elas precisam acontecer focando na segurança dos alimentos para o consumidor. Então uma operação depende da outra para a gente manter a qualidade e a segurança dos alimentos até chegar na mesa do cliente. E gente, isso realmente exige uma dedicação muito grande desse profissional. Muitas vezes por estar tão focado no controle de qualidade, o RT não consegue se dedicar a qualquer outra operação que exista nesse estabelecimento. E é aí que você como consultor entra, porque como consultor você pode ajudar o estabelecimento em aspectos diferentes que o RT ajuda. Você pode ajudar esse estabelecimento a vender mais, a ter um cardápio mais interessante, a ter um controle de estoque mais eficiente, a fazer até mesmo a divulgação desse estabelecimento na cidade, a padronização de pratos, as fichas técnicas. Você pode sim ajudar os serviços de alimentação com soluções em outras áreas. E você pode sim atuar em parceria com o RT. Quando há um RT, o processo de consultoria é muito mais eficiente, porque você tem um profissional tão preocupado quanto você para que esse estabelecimento dê certo. E os dois profissionais atuando juntos podem trazer resultados imensuráveis aí para o estabelecimento. Então sim, você pode ser um consultor num estabelecimento que já tem RT, porque você pode desempenhar papéis completamente diferentes daqueles que o RT já desempenha. E juntos vocês podem trabalhar em prol de resultados positivos para esse estabelecimento. Então quando você se deparar com um cliente que já tem RT, você já sabe de que forma abordar, trazendo soluções diferentes, soluções que vão fazer o estabelecimento crescer e se desenvolver. Certo? Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você. No próximo vídeo nós vamos falar o papel do consultor dentro dos serviços de alimentação. Te espero, até lá.